Reciclarte, Escola de Artes Raimundo Paulino, a primeira de Araguaína nesse segmento, uma iniciativa da Prefeitura Municipal. Vocês sabem o que significa isso? É simplesmente uma visão ampla, uma visão dinâmica do Poder Executivo em fomentar e incentivar a cultura local. E ao mesmo tempo, homenagear um personagem que levou positivamente o nome de Araguaína a diversos municípios brasileiros em forma de canção. Com esta visão promissora, foi que a gestão municipal inaugurou na manhã desta terça-feira, aqui no Setor Maracanã, este espaço exclusivamente reservado para o segmento da arte cultural. O evento contou com a participação de vereadores, deputados, diversas autoridades do município e comunidade. É uma obra das mais importantes para a Araguaína, para o Tocantins, que vem esprangir os 13 bairros da região norte, que eu acredito que vai dar a maior sustentação e desenvolvimento à nossa juventude. Para que serve isso aqui mesmo? Para que serve? Minha filha, isso aqui é o novo templo da cultura de Araguaína, aqui. Pode aplaudir. Pode aplaudir, que não é todo mundo que tem isso aqui não, infelizmente, né? Mas a gente agora tem. E tu sabe o que é que vai ter aqui? Me diga o que é que vai ter aqui de tão bom. Ah, de boy. Vai ter aula de teatro. Aula de teatro é bom. Aula de música. Música, eu gosto muito. Vai ter profissionalização. Vai ter aula de dança. Nossa satisfação, enquanto educador, é de ver que em Araguaína, pela primeira vez, nós vamos, de fato, desenvolver a arte além da escola. Isso, para nós, nos engrandece muito e nos dá a segurança de que a educação, a partir de agora, ela ganha outros patamares, ela ganha outra direção, né? Porque nós temos vários alicerces que vão nos ajudar. Ainda se tratando da música, vale ressaltar que todos nós já nascemos com algum tipo de dom musical. Alguns desenvolvem a arte de cantar, outros desenvolvem a arte de tocar instrumentos musicais e outros simplesmente não têm a oportunidade de descobrir o seu verdadeiro talento musical. É muito bonito ver isso que o Exitati vai fazer, a proposta do todo e de influenciar as pessoas de Araguaína, as crianças e todo mundo que quer se envolver e ter uma chance disso. Porque a gente conhece a Araguaína e sabe o quão difícil é, assim, não tem muitos caminhos. Não tem muita opção mesmo. Exato. E é notório que a cidade tem se revelado um verdadeiro berço de artistas musicais. Tantos e tantos cantores, artistas, araguaianenses fazem sucesso Brasil afora. Estamos longe de sonhar os resultados que essa escola dará daqui a 10, 20 anos para toda a nossa cidade e região. Nós teremos gente saindo daqui nas mais diversas atividades culturais que vão orgulhar nossa cidade, orgulhar nosso estado e levar o nome de Araguaína e do Tocantins para todo o Brasil e para o mundo. Porque essa cidade é, sim, um dos maiores berços culturais do Tocantins. O presidente da Câmara Municipal, Marcos Marcelo, falou da importância do poder legislativo nesse processo. A Câmara tem tido um papel importante e em 2014 ainda, através de uma propositura do vereador de pão, experiente vereador de pão, nós materializamos, através de um requerimento aprovado por unanimidade, exatamente essa tão belíssima escola de artes. A arte, ela está relatada em várias partes da Bíblia Sagrada. Nós temos a própria história do rei Saul, quando ele, nas suas angústias, nas suas aflições, ele mandava chamar o rei Davi para que ele pudesse tocar a harpa, a sua harpa, para acalmar o rei Saul. Então, é nada mais justo que a gente continuar a história implantando escolas de artes. E mais que justa, essa homenagem ao nosso saudoso sonfoneiro Raimundo Paulino. Então, é de grande importância para a cidade de Araguaína. E eu tenho o privilégio de ter sido o autor do requerimento, solicitando a implantação de uma escola de arte em Araguaína. Ainda, no ano de 2014, foi aprovado o nosso requerimento e agora está se materializando e sendo entregue à comunidade. Quero aqui parabenizar a todos os vereadores, o prefeito Analdima, vice-prefeito e a todos os homens públicos que contribuíram por essa grande obra. E eu tenho absoluta certeza que muitos homens, muitas mulheres, muitos jovens, Valeria, que aqui estarão presentes, vão marcar histórias. É uma honra muito grande para nós da família Paulino. Ele que sempre emocionou várias pessoas com suas músicas, com sua sanfona. Uma pessoa simples, humilde, em estar recebendo esse nome dessa escola de artes, Raimundo Paulino. É um prazer, a gente fica muito emocionado em saber que ele, que era tão simples, está sendo prestigiado com essa homenagem. Escola de artes Raimundo Paulino. É uma honra para nós da família Paulino. E com esta ação, podemos dizer que a cultura local acompanha, proporcionalmente, o desenvolvimento e o crescimento da cidade, que agora pode ser considerada a capital cultural do estado do Tocantins. Espero que de mim não esqueçam, pois fiz da arte o meu destino. Levar a cultura para todos foi meu sonho de menino. Um artista não esmorece, pra você que não me conhece, me chamo Raimundo Paulino. Eu vou embora daqui, mas quero te agradecer. Adeus até outro dia, lembrança Dona Maria, até quando nós se vê.